Música 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 É só vim pra cá, é só, é só vim pra cá Jacaré, jacaré DJ Perzento Souza Safado Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, safado Caraca o bigodinho do homem Alguém quer o juninho pra fazer um Toma, toma, toma Ela puxou e pediu Toma, 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 toma Puxou e pediu Ela puxou e pediu Toma, 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 toma Puxou e pediu Toma, 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 toma Ela puxou e pediu Hoje eu vou pro hotel 70 reais, vou de vizinha ou de zinquentinha atrás da garota Hoje eu vou pro hotel, setor com 70 reais, vou de vizinha ou de zinquentinha atrás da garota Hoje eu vou pro hotel, setor com 70 reais, vou de vizinha ou de zinquentinha atrás da garota Dentro da Evoque Prato Tocando os cobaias, beat jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós mete e marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores em voada E tu faz stories botando minha votada Se se for de santa, mas eu sei que cê safada Se for de santa, mas eu sei que vou ficar Tocando os cobaias, beat jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós mete e marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores em voada E tu faz stories botando minha votada É os malvado, é os malvadão Vem, vem, vem Do tiktok, olha a coordenação Fala a viagem, a rapé Da vição da fanbria, né Na pega de verdade Fala pra mim que tu gosta de fumar um beck De antes de transar Gosto fora da fama Que te pega firme, muito ilumbre de ver Tu gosta do bandido que te soca gostoso Estou te fazendo bem, vem sentar de novo De fogo neném, fumou mais um pouco Já convocou as faixas, já se derrubou Aqui não é palma que tu vai sentar Aqui não é palma que tu vai fuder Já peguei de vinte pra nós embrasar Senta essa foda que é sentopecer Alguém ir embora, se apaixonando pra ficar Tu trota, tira e faz de perder Fernando Sousa